Música Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sexta-feira por aqui, sextou, né? Que Deus abençoe grandemente Essa sexta, esse final de semana que tá chegando Já fomos pra academia hoje Arrastada, né gente? Pensa no frio que tá nessa cidade, misericórdia A temperatura que caiu assim Ela não caiu, ela despencou Ela despencou Semana passada eu tava assim, usando roupa assim Short, blusinha normal, né? Já tava achando que o calor Já tava todo vapor por aqui Que nada! Choveu, acabou A temperatura fez assim Despercou! Mas eu acho que em várias regiões aqui do Brasil Aconteceu a mesma coisa, né? Pelo menos aqui em Minas, São Paulo, eu sei que sim, né? Mas enfim, acabei de chegar da academia Acabei de tomar um cafezinho E agora bora começar a nossa labuta Antes de eu começar a minha labuta de hoje Eu vou levar as meninas pra tomar banho Gente, mas elas tá precisando Elas tá chorando um banho Tadinha, vocês não tem noção Vou levar a Cacau pra fazer uma tosa Tá precisando de mais de uma tosa também Né? Aí assim, já tô um pouquinho Atrasada não, né gente? Porque tem que atrasar, né? A gente vai fazendo conforme vai dando E pronto, deu pra fazer as coisas hoje Beleza, se não deu a gente joga pra amanhã E pronto Mas vamos acudir as prioridades, não é mesmo? Então hoje a prioridade é levar elas pra tomar banho Aí eu vou levar elas lá rapidinho Depois eu volto pra começar a minha labuta Ontem eu fiz janta E, gente, nem parece que tem lava-louça aqui nessa casa Tá tudo pra colocar na lava-louça Tudo Prato, copo, chique Tá daquele jeito E tá tudo certo, né? Vou lá, levo as meninas Na hora que eu voltar Eu coloco a flor pra trabalhar Gente, e outra coisa Deixa eu contar aqui pra vocês Sabe no vídeo de comprinhas Eu falo que é muito bom essa troca Algumas coisas que às vezes eu falo pra vocês Vocês pegam E outras coisas vocês deixam no comentário E também eu pego, né? Duas comentoninhas Tem o Tira Manchas no site do Magazine Luiza E tem o Sabão pra Lava-louça também No site do Magazine Luiza Que é a marca nova Que é muito bom Aí O que que acontece? A pessoa comprou Aí um já chegou Aí eu vou até mostrar pra vocês O Tira Manchas Eu achei que super compensou pelo preço Era o refil R$10 E com pote R$12 Aí eu preferi com pote Porque se o negócio for bom Eu quero tá comprando mais vezes Sabe? E é bom a gente tá Com a embalagem certa Porque quando vocês veem Que Tira Manchas que eu uso Fica mais fácil de eu mostrar qual que é Estando na embalagem devida O Tira Manchas É dessa marca aqui Clorox Eu não conhecia essa marca Na verdade Eu já vi em vídeo Dessas meninas Que moram fora do país Que usam Que usam muito essa marca Clorox Aqui no Brasil Eu ainda não tinha visto Pelo menos aqui na minha cidade Não é a nossa realidade Aí teve uma de vocês que falou assim Aninha Tem o Tira Manchas Da marca Clorox No site do Magazine Luiza Que tá por R$10 Aí eu fui pesquisar Claro Né? E aqui ó Nossa gente Mas compensou demais Porque 900 gramas Quase um quilo Quase um quilo R$12 Vocês viram né? Eu tô comprando aqui na Araxá O sachê Nem é com pote O sachê Por R$13 R$450 Gente Foi ou não foi A compra do ano? Foi uma das compras do ano É porque esse ano Eu tô assim Aprendendo a pechinchar E tô saindo no lucro Né? Amei Amei até a embalagem Olha que legal Né? Ah e assim que eu Experimentar Eu mostro pra vocês Aquelas curiosas Deixa eu ver Como que é por dentro Ver a cor Né? A gente tem que ver a cor Tem que ver se tem cheiro Mineiro É desse jeito gente Se mineiro não ver Não cheirar Não pôr a mão Não é mineiro Porque o bicho curioso É o tal do mineiro Deixa eu ver aqui Onde que eu tô errando aqui Não é cheiroso não Mas também não tem que ter cheiro Né gente? Não tem necessidade de ter cheiro Mas ó Vem desse jeito Olha que gracinha Da pazinha Né? Ele é branquinho E tem uns pontinhos Azul nele Não sei se vai dar pra vocês verem Acho que não vai dar pra vocês verem Ó Tá vendo? Nossa Mas vem muito Amei Esse aqui vai dar Eu já tenho um olho e outro Né? Já tem tiramanchos assim Pro Dois, três meses Coisa boa E aí gente Eu comprei também Por indicação de vocês Também no site Do Magazine Luiza Porém ainda não chegou Tem Ribeirão Preto Mas eu podia esperar Né? Pra buscar os dois juntos Mas a pessoa ansiosa Deve que ir lá buscar um primeiro Depois semana que vem Na hora que chega o outro A gente corre lá e busca Um sabão pra lava-louça Da IP Também é que era achar Ainda não vi E vocês falaram Ninha? Compre um sabão pra lava-louça Da IP É novo É lançamento Você vai gostar Comprei Por precinho também Bom Não tô lembrada agora Qual que foi o preço Mas na hora que chegar Eu mostro pra vocês Pro direitinho Passa o valor Tudo certo Tamanho Né? E tá ok Mas eu sei que compensou Eu preferi retirar na loja Porque na loja Não precisa pagar frete Né? Porque se eu não fosse retirar Na loja Eu iria pagar frete Aí eu aproveitei Passei numa farmácia Lá próximo E olha o que é que eu achei Eu fui assim Na inocência mesmo Pra comprar meu desodorante normal Né? Que é o O clinical lá Né? E achamos O nosso desodorante Que eu tanto gostei O Secret Gente Amei Eu amei Eu quase trouxe dois Eu pensei Ah, mas eu não vou desorientar Não Né? E tava com precinho bom Porque o último que eu comprei Foi quase vinte reais O Amanda também comentou Que o último que ela comprou Tava quase vinte Paguei quatorze reais Gente Meninas aqui de Arachá Viu? Na PagMenos Ali do Olegário Maciel Né? Aquela da esquina Quatorze reais Tem vários lá Viu, gente? Mas vocês deixam mais uma Pra mim Que semana que vem Talvez eu vou lá E busco outra Mas é isso, né? Aí a gente não pode ver nada Também aproveitei Que eu tava lá Na farmácia Sem ver lá Naquele escorredor Que já fico bem próximo Ao caixa Aproveitei Comprei um Sessenta por cento Não cheguei a ser setenta Também comprei sessenta E Ela é meio amarga Né? E esse aqui é de mento Eu falei que eu quero experimentar Todos dessa linha Eu já usei o de café Já comi o de café Agora eu peguei um de menta Pra me experimentar Nossa, o de café É uma delícia Mas o de menta também Com certeza Deve ser divino Porque O gostinho do amargo Com O fundinho da menta Deve ser top Já deixei as meninas Aqui no pet Né? Pra dar um trato Legal nelas E olha esse dia Olha esse céuzão Meu povo Coisa mais linda Né? Esfriou Mas pelo menos O sol Tá mantendo Né? Mas é porque Aquela chuvinha mesmo Veio só pra trazer Um friozinho Né? Aí agora voltou Normal Céuzão azul Pra nós E tá tudo certo Agora eu deixei pra casa Já estamos em casa Vamos começar Colocar a mão na massa Como se diz Né? Situação atual Da nossa cozinha Aqui naquela panela Porque ontem eu fiz carne De panela Então Ainda sobrou um pouquinho Né? Dá pra me esquentar Pra mim e pra Maria No almoço Panelinha ali de arroz E feijão também Já vou esquentar Pra nós Agora no almoço E depois do almoço Eu coloco a lava-louça Pra lavar Né? Tem uma loucinha aqui dentro Do jantar Tá tudo aí pra me lavar Ó meu pote de tempero Acabou Alho Triturado Né? Preciso triturar mais Mas é isso Né? Deixa eu começar Aqui pela cozinha Né? Depois Dizem Tchau. 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 Porque entra chovendo, né? Entra com o carro na garagem, então assim suja demais. Tá vendo? Eu vou dar uma lavadinha aqui bem rapidinho, né? Tiro esse carro pra fora. E é isso. A garagem fica suja, dá a impressão que leva sujeira tudo pra dentro de casa, né? Dá a impressão, não. Acaba que leva. Parece que não realça também, ó. Tá vendo? Tá bem sujinha. Tchau. 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 Já ensaborei tudo aqui, ó. Oh! Faltou o fôlego. Misericórdia. Nem parece que a pessoa malha. Mas é porque é chato, né? Mas, enfim, sabe o que eu quero comentar com vocês? Então o cheiro mais gostoso da vida aqui. Vocês viram que eu não joguei detergente hoje? Eu peguei o sabão líquido, né? Aquele da Tixam. Coloquei no balde, enchi de água, né? E joguei pra esparramar pra lavar. Gente, eu estou simplesmente apaixonada com o sabão. Mas pensa no sabão cheiroso. E aqui, nossa, tá exalando o cheiro aqui na garagem. Ele é muito cheiroso e bom. Ele é muito bom. Pra mim não comprar dele mais, só se ele sair de promoção, sabe? Se tiver preço de outros. Apesar que, assim, eu falo assim, todo sabão tem gostado bastante, né? Mas esse, eu sei que ele vai ser um sabão mais em conta e bom. Bom e cheiroso. Então super recomendo pra vocês. Depois eu mostro pra vocês o frasco. Já vou mostrar porque senão depois eu esqueço. Pra quem às vezes não viu, né? Ai, eu tô lavando o banheiro com ele, sabe? Fica aquele banheiro mais cheiroso. Exala o cheiro. E a garagem eu não vi diferente, né? Pra vocês encontrarem aí na cidade de vocês de promoção. Pode comprar sem medo, que vocês vão gostar. Tem um perfume maravilhoso. Ele é muito bom mesmo. Limpa as roupas. Esses dias eu fiz o teste. Os uniformes do Joel bem sujos. Eu lavei só com esse sabão. E coloquei um pouquinho do sabão azul ralado. Nem tiramanchas eu coloquei. Gente, os uniformes saíram limpíssimo. Então assim, tô amando. Tô amando. E assim, eu sempre uso um tiramanchas pra estar ajudando o sabão. Quando a roupa tá mais suja. Ou se não, agora eu tenho usado bastante, vocês sabem, né? O sabão azul ralado. Que ele é um ótimo tiramanchas também. E principalmente pra roupa branca. A roupa fica branquinha. Então, gente. Tá aprovado. Coloquei um tapete limpinho aqui na entrada. E vermelho. Vocês sabem. Eu já ouvi dizer. Minha tia que fala. Que tapete vermelho na entrada da casa traz boas energias. Boa sorte, né? Então, colocamos nosso tapetinho vermelho aqui. Joguei uma água aqui no portão. Na entrada do ral. Aproveitei e joguei uma aguinha. Não lavei não. Mas eu joguei uma aguinha na janela. Tava bem poeirada. Tanto na janela da sala quanto no Quarta Maria. Né? Varri tudo ali. Joguei uma aguinha também com sabão ali na frente. Porque, às vezes, uma vez ou outra a Cacau faz um xixizinho ali. Ultimamente até que tem sido pouco, sabe? Antes ela usava mais ali como banheiro, como se disse. Agora tá usando mais o fundo. Mas, ó, tudo limpinho, né? Glória a Deus. Olha o brilho. Ó. Limpíssimo. E tá num cheirinho mais bom. O cheirinho ainda manteve. Vocês não veem noção. As meninas não pedem. Olha só que coisa mais linda que essas meninas, tá? Gente. Limpinha. Cheirosa. A melzinha não fez tosa, não. Mas só fez tosa higiênica e tomou banho, né, melzinha? Tá clarinha. Até balançou a cabeça. Tá clarinha, mamãe. Que linda. Cacau, vem cá pros meninas te ver. Tanto você ficou linda também. Olha só. A Lua não fica atrás, não. Tá aqui, do lado. Né, Lua? Hein, meu amor? Quer tomar banho também? Vamos pro Pedro tomar banho? Vamos. O que você acha? O que você acha da ideia? Desencarre de essas patas suas. Hein? Cacau, gente, ficou muito linda também. Olha só. Gente, ela tava muito peluda, mas muito. E muito engardida, né? Porque por causa da terra, né? As rola naquela terra. Olha só como que ficou uma princesa agora. Com pelo baixinho. Limpinha. Conheceroso, né? Meu amor. Ai, não. A Lua só cheirando. Ela fica em cima. Dá uma voltinha pras meninas verem você. Vem cá. Olha só. Toda serelepe. Olha isso. Finalzinho de tarde por aqui. Agora eu tô aqui acabando de montar a sala, né? Porque o tapete tá blá de fora. Deu uma boa arrumada aqui hoje. Rastei sofá. Passei pano em tudo. Não mostrei porque eu já comecei a ficar atrasada. E se eu for gravar, eu já comentei com vocês. Demora muito mais. Eu precisava passar o final de semana com essa casa arrumada. Mas eu deixei a parte boa pra compartilhar com vocês. O sofá tá até meio bagunçado aqui. Porque eu já vou trocar as capas das almofadas. Pra gente ver como é que vai ficar. Se esse trem vai ficar bom mesmo. Se não vai. Se não ficar, a gente pega e guarda e pronto. Mas vamos lá, né? Já busquei as meninas. Vocês viram, né? Mas é isso. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. A nossa nova arrumação da sala, né? Eu falo assim. Parece que qualquer coisinha que a gente muda na sala. Faz uma diferença, né? Então vamos ver se dessa vez também vai fazer. To handle my emotion I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been a waste of time I was out driving every mile And now if I rewind It's all been a waste of time Música Gente, cadê a lua? Cadê a lua? Hum? Alguém pode me falar cadê a lua? Achei a lua! Coisa mais linda! Gente, vou colocar aqui. Vamos ver. Nossa, eu não gostei muito desse bege. Desse, nem bege não é, né? É um salto. Mas esse aqui ficou até bonito. É, acho que vou gostar. Filha, é delicioso para a mamãe. Coloca essa mão, está mesmo? Não está a luz limpinha. Não, mas também está muito suja. Não dá para aguentar. Ai não, gruda na sua mão. Vai brincar um pouquinho? Deixa a mamãe ficar aqui. Está vendo? Está vendo? Está? Estosa. Ela quer esconder. Ela quer esconder. Vocês não estão entendendo. Ela adora esconder, gente. Ela adora esconder e pegar os dedos da minha mãe. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ficou manta ou sem manta. Eu gostei mais sem manta. Não achei que a manta combinou com as almofadas. Mas eu gostei, ó. Né? Ficou até bonitinho, né? Deu uma diferenciada. E é isso. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Ó. Né? Ficou bonito. Ficou discreto, né? Do jeito que eu queria. É... Às vezes, depois... Não sei. Às vezes, depois, eu posso pedir para fazer mais umas duas. É... Lisa. Né? Para... Colocar, tipo assim, uma verde ali. Para três. O que vocês acham? Ou não? E uma cor no tom terroso aqui. Que aí fica uma verde. Um tom terroso. E essa estampa. Né? E ali fica um tom terroso, uma verde. E a estampa. Mas, assim... O menos é mais, né, gente? É... Duas de cada lado. Eu já achei que... Nossa! Ficou muito legal. Gostei, hein? Né? Depois, se eu achar a manta... É... Ou no verde... É... Militar. Né? Agora eu tô aprendendo a falar. No exército. Ou se eu achar no verde militar. Ou no tom terroso. Eu acho que fica legal. Né? Mas, por enquanto, tá ótimo assim. Né? Depois, eu também compro essa manta. Não gosto. Que tem isso também. Mas, é isso, ó. Só quis mesmo compartilhar com vocês. Nossa nova decoração da sala, ó. E agora, pra dar um toque final, vamos bater o cheirinho nas nossas alunfadas novas. Vou mostrar que tem, também. E tem... Clefão lá. Tchau, tchau.